Vítor, boa tarde. O jogo até começa da melhor forma que poderia começar, porque a equipa marca cedo, mas depois parece, a determinado momento, ter-se assentado em cima de algum aparente conforto que essa vantagem dava. Boa tarde. Sim, é verdade. Entramos bem, fazemos o golo a abrir. Recordo-me também que temos ali 4, 5 momentos em que podemos fazer o segundo golo. Não fizemos. O Santa Clara, na parte final da primeira parte, ameaça com duas ou três chegadas à nossa baliza. E o resumo da primeira parte, penso que é um bocadinho esse. O Santa Clara muito assente naquilo que é a sua organização defensiva, com uma muralha forte atrás, bem organizada, é verdade. E nós a tentar num campo difícil, com alguma dificuldade para circular a bola de forma rápida, obrigar a dar mais do que dois, três toques na bola para poder ter alguma eficácia na forma de ligar e chegar à baliza. E o resultado do intervalo, penso que se aceita, podendo ser eventualmente mais dilatado para o Futebol Clube do Porto. A segunda parte, tentámos injetar novamente nos jogadores uma capacidade de querer rapidamente fechar o jogo, ir à procura do segundo golo. Caímos no erro de nos sentarmos, como disse bem, no golo que tínhamos marcado. Tentámos controlar o jogo, temos uma ou duas chegadas à baliza, mas não com grande contundência. E o adversário, quando é assim, vai acreditando, está numa posição também difícil, agarra-se a tudo aquilo que tem que agarrar para poder somar pontos. O campeonato é muito competitivo, é muito difícil para todos. E depois acaba por empatar num lance também de bola parada, como nós, igual. E depois a parte final é um bocadinho fruto da forma como a equipa se entrega ao jogo, tenta, já com pouca lucidez, com a precipitar... Já faltava também alguma frescura, Vítor, depois do jogo a meio da semana e tudo mais. Sim, eventualmente. E essa terá sido a nossa grande missão nos dois dias que mediaram entre o jogo de quarta-feira e de hoje à tarde. Tentámos ao máximo carregar aí na barra da energia dos jogadores, porque, nos já falámos, jogamos 60 e poucas horas depois de jogarem no jogo da Liga dos Campeões que nos deu apuramento. Neste jogo, ok, subimos um a outro degrau naquilo que foi o sucesso e naquilo que planeámos início da época de poder chegar a um objetivo que era claro, que era chegar aos centavos de final, conseguímo-lo e depois hoje o desafio era tentar saltar degraus, não no sucesso, mas naquilo que era a humildade e na forma de atacar o jogo. Não quero com isso dizer que os jogadores não foram humildes, eles tentaram, caíram no lugar comum, tentaram gerir um jogo que não estava resolvido. E do outro lado tivemos uma equipa que se bateu de forma galharda, muito, muito brava e acabou por empatar com mérito, com mérito. Após um jogo brilhante na quarta-feira, deixar pontos aqui hoje é um murro forte no estômago da equipe. Sim, é um murro, mas é importante também que nós, e quando digo nós, não são os jogadores, nós, a equipa técnica, os jogadores, também aprendemos com os erros. Esse é o maior ato de inteligência que o ser humano pode ter, é errar e depois não voltar a cometer o mesmo erro. Nós lançámos esse desafio aos jogadores, já tínhamos passado por isso no passado, quando recebemos o Sporting e tivemos uma vitória contundente por 3-0, seguimos a Vila do Conde e foi aquilo que foi. E o desafio lançado foi esse, não cair no mesmo erro, de chegar aqui e pensar que era um jogo praticamente ganho, como dado adquirido, não foi, e a prova viu-se, um adversário muito competente na forma de defender e que se agarra a tudo. E nós temos de contar e perceber que do outro lado estarão sempre equipas e 11 jogadores, 11, 14, 15, que entraram no campo, que vão fazer tudo para poder somar pontos, porque o campeonato é muito difícil, é tudo muito à pele, e quando não estamos naquilo que é o máximo da nossa capacidade, e capacidade não só de talento, não só o talento que é preciso associar, e a fórmula perfeita para ser bem-sucedida é associar talento à capacidade de trabalho, capacidade de trabalho, espaços, esteve lá, o talento hoje, houve muita gente que ficou aquém, e nós aquilo que procuramos sempre na nossa equipa é que o todo seja sempre o maior que a soma das partes, hoje não aconteceu. Nem todas as partes, se calhar, tiveram ao nível que nós pretendíamos, e depois o resultado final foi o que foi. A terminar, Vítor Bruna, a equipa soma apenas um ponto nos últimos seis possíveis, ainda nesta jornada há de se perceber o que é que vai acontecer, porque ainda falta jogar todos os que estão mais perto, o Benfica, o Braga, o Sport, mas atendendo-a que daqui a duas semanas vem uma paragem muito longa no campeonato, a possibilidade da equipa poder chegar muito afastada da posição em que quer estar a essa paragem pode ter aqui um peso forte na época do Porto? Eu penso que esse poderá ser outro erro capital que possamos cometer, é começar a olhar para a distância que temos para o lugar da frente, pleno eventualmente na jornada de ter mais algum, mais alguém na nossa frente, temos que olhar para nós. O nosso trabalho é esse, a nossa função diária é essa como equipa técnica, é agarrar os jogadores, é alavancá-los naquilo que é o nosso grande traço identitário, que é a capacidade de trabalho, é sermos equipa. Os alicerces são eles, sempre foram de há cinco anos para cá. Já tivemos no passado recente, já falámos muito sobre isto, a sete pontos de distância que conseguimos ser campeões, já tivemos também na frente e não fomos, é meter o pé na chapa, andar a fundo e tentar colar ao máximo naqueles que estão à nossa frente, para que quando olhem para o retrovisor percebam que alguém que está atrás, que tem capacidade, que veste azul e branco, que foi campeão nacional e que vai tentar ser novamente.